E aí galera, que fogão é esse? É, arrebentou o Palmeiras. Agora, para tudo, foi um jogão, hein? Foi um jogão pra ninguém botar defeito. Sem vinheta eu não entro, sei lá que eu não comento. Que primeiro tempo, hein? Segundo tempo foi mais sufoco, né? Botafogo se defendendo mais, da metade pro final. Mas o primeiro tempo, o primeiro tempo terminou 0 a 0. Tinha que terminar 2 a 2, até 3 a 3. Porque várias oportunidades apareceram pro Botafogo e várias oportunidades pro Palmeiras. Principalmente com o trabalho dos homens de meio do campo. Eu fico pensando aqui com os meus neurônios gastos. Esse Rafael Veiga, o que esse cara joga é brincadeira. Ele joga brincando. Ou ele brinca de jogar. Agora, levaram pra seleção brasileira, ele não esteve bem lá. Se estivesse, naquela oportunidade, ele tivesse jogado tudo que ele joga no Palmeiras, aí dizem até que ele, na seleção brasileira, ele entrou num lugar que não era o dele. Mas aí ele tinha que reclamar. Professor, tudo bem. Se é pra ajudar, eu vou. Agora, vou me prejudicar, porque a minha não é aqui. Porque o que esse cara joga no meio do campo do Palmeiras é brincadeira. E outra coisa, a visão que ele tem de jogo é impressionante. É aquele negócio. Ele antevê a jogada. Dominou a bola aqui, ele já mete lá. Por quê? Porque ele já viu que estava lá. Esse aqui é o problema. Ele é muito, muito, muito bom jogador. Gabriel Menino é outro. Sabe jogar, marca bem, sai pro jogo, vai pro gol, bate pro gol. Ele quase fez um gol de fora da área. E o Moreno, que é um bom jogador também, mas aqui atrás, administrando mais, tocando mais. E o Estevam. Estevam a gente não vai nem discutir, porque ele já é europeu. Ele joga muito. Já é europeu. Ele joga 30 vezes mais do que o Hendrick. 30 vezes mais. Estou botando por baixo. E o Rony, que é o homem de frente, o flaco mais enfiado lá na área adversária, no caso, no Botafogo. Entre os dois zagueiros, Baixo e Barbosa, dois bons zagueiros, principalmente o Baixo. O Barbosa é meio atabalhoado, grandalhão e tal, mas o Baixo sabe jogar. E o Rony, saindo um pouco, como um segundo homem, mas se metendo muito, de vez em quando, pelas laterais. E às vezes, na meia, meia direita, meia esquerda, dependendo de como vem a jogada do meio do campo. E os dois laterais, Marco Rocha e o Piqueirelles, são dois excelentes. Então, o time, sem contar com o Gustavo Gomes e o Murilo, que é uma boa zaga. Eu gosto mais do Gustavo do que do Murilo, mas é uma boa zaga. Agora, é um time que sabe o que faz. Um time que toca bem a bola, bem montado, bem estruturado. Não é de qualquer jeito, não é aberto. Não tem... É raro ter falhas de cobertura, de marcação, porque é bem treinado. E o Botafogo, vou passar para o lado do Botafogo, com esse meio do campo. Luiz Henrique, ô Luiz Henrique, diria o meu irmão e saudoso Gilson. Luiz Henrique, ô meu querido, hoje foi bem, hoje foi bem. Brigou bem no meio do campo, apareceu pela ponta, arrancou, deu passe para o gol. Por que é que não faz isso todo dia? Por que fazer isso todo dia? Você sabe fazer, cara. E a gente, eu, por exemplo, só cobro daquele que pode dar alguma coisa. Cobrar do que não pode é besteira, é bobeira. Por isso que eu falo do Luiz Henrique. Ele, tudo isso que ele fez hoje, fez muito bem, ele é obrigado a fazer todo jogo. Porque ele sabe jogar, esse aqui é o problema. Então Luiz Henrique, Gregory, estava bem, Marlon Freire. Marlon Freire é o que eu estranhei, que eu sempre elogio aqui na saída de bola. Ele domina a bola, levanta a cabeça, mete bem para as laterais, para os laterais. Mete bem para o Tiquinho, mete bem lançamento para Júlio Santos. E hoje, três, eu vou botar por baixo, três, livre, levantando a cabeça, pá, meteu na lateral. A outra, meteu no goleiro, e a outra meteu para fora. Para quem sabe, incomoda, incomoda a gente, porque a gente sabe que ele sabe das coisas. Mas é um meio do campo muito bom, com o Savarino fazendo o quarto homem de meio do campo. Então, a briga de meio do campo foi excepcional. Todo mundo aqui sabe jogar. Inclusive, jogo pegado. Pegado, duro, mas eu diria leal. Leal, que aqui, vou repetir, todo mundo aqui sabe jogar. Por isso, foi um jogão no primeiro tempo. Por isso, por esses jogadores de meio do campo, é que, à frente, Júlio Santos, Tiquinho, e o Savarino, que também participava, meio do campo e frente, e o Luiz Henrique, também, que participava pelo lado direito, ou pela meia direita, andaram bem, Júlio Santos e o Tiquinho, principalmente, pelas metidas de bola, pela rapidez. Então, o Botafogo calçou, se calçou em cima dessa rapidez do Tiquinho e muito do Júnior Santos. Então, veja só, primeiro tempo, o Barbosa, o Barbosa, ele se, três minutos de jogo, o Flaco, arrancou, ele se agarrou no Flaco, e foi o cartão amarelo, ele tinha que ter sido expulso, porque o cara ia embora sozinho, sozinho. Porque o outro lado, o Bastos, estava muito longe, não dava para acompanhar aqui a cobertura. E o... foi arrumado aí. Nove minutos, Savarino tocou, Marlon Freitas veio do meio do campo, uma entrada boa. Savarino entrou, ele entrou aqui, no meio dos dois zagueiros, meteu a bola para ele, ele entrou, dominou e chutou fraco, cara, ele deu um biquinho na bola, quando tinha que romper mais e chutar forte. Bom, aí depois teve, eu marquei até aqui, lançamento do Júnior Santos. Júnior, Júnior Santos, recebeu o lançamento, chutou, e o goleiro do Palmeiras, o Everton, fez uma grande defesa. Eu marquei aqui 17 minutos, a zaga marca mal. O fraco, o fraco, estava no meio dos dois, ele não pode. No meio dos dois é complicado, você meter essa bola aí no meio, ele vai na cara do gol. Como ele foi na cara do gol, e o goleiro de onde fez uma grande defesa. Por quê? Porque a marcação estava muito aberta. Ou você chama um, para encostar um e sobrar o outro, está certo? Ou um encosta nele e sobra o outro. Só que o fraco, ele sempre é acompanhado do Rony. Então, não pode jogar aberto. O fraco e o Rony. Um encosta no Rony e o outro aqui, homem é homem, não dá para pegar. Então, tem que chamar o meio do campo, encosta aqui, encosta no um, para o outro encostar no outro, e o outro sobrar. Esse aqui é o problema. Por isso que eu botei aqui 17 minutos, a zaga estava complicada aqui. Então, eu botei aqui. Olha aí, eu preciso de uma ajuda aqui, os dois caras estão aqui em cima da gente. Como é que faz? E tem um cara no meio do campo, chamado Rafael Veiga e o Gabriel Menino, estão metendo essa bola aqui, cara. Dá um jeito aí. Alerta, pelo menos, o meio do campo para poder sobrar aqui. Senão, complica para caramba. Depois, o Piqueires cruzou uma bola e o Estevão, por trás do Marçal, meteu de cabeça. Só que ele meteu errado. Era para cá, pegou mal e foi para lá. Se vem aqui, é gol. Porque ele estava ali na pequena área. E depois, em 38, o Damian tocou para o Tiquinho, que tocou para o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique chutou e o Everton fez uma grande defesa. Sabarino, Luiz Henrique, 45. Tabela, Sabarino, Luiz Henrique, Júlio Santos. A galera ia vibrar e perdeu o gol. Entrou na cara do gol e perdeu o gol. Então, esse primeiro tempo foi, no meu modo de ver, sensacional. Primeiro tempo, eu diria, de 3 a 3. Agora, segundo tempo. Vieram as substituições. O time do Botafogo deu uma quedazinha pelas substituições. Saiu. Saiu aqui. Começou com o Tiquinho. Entrou o Tietchan, os 32. Não entendi. Saiu o Marlon frente ao Danilo, para dar uma segurada. Compreendo. Danilo joga também zagueiro em meio do campo. Júlio Santos e Igor Jesus, pelo lado esquerdo também. 38 minutos. 38 minutos. E eu achei que deu uma queda. Mas também houve uma pressão muito grande no time do Palmeiras, que está perdendo o jogo. Ele saiu para a luta. Ele tirou o Rafael Veiga. Trou o Calde Paulista já no final. Rony e o Dudu também no final. Mas, 25 minutos, ele tirou o Gabriel Menino e botou o Felipe Anders, jogador que está chegando agora. Tirou o Estevam, machucado. Estevam. Entrou o Maurício. E tirou o Marco Rocha. Entrou o Maico aqui. Ele trocou 3,6 por 12. E um apoio, o Marco Rocha é marcador e apoiador. E o Maico também. Bom, mas de uma maneira ou de outra, o Caio Paulista foi também para aquele setor. para se juntar o Maico, para entrar ali em cima do Marçal, que estava desesperado hoje. Ele pegou. Segundo tempo ele pegou Marco Rocha. E depois pegou o Maico e o Caio Paulista em cima dele. E primeiro tempo ele pegou o Estevão. É brincadeira? Tem que sair zunze do campo mesmo. Então, essa mexida no Palmeiras não é que tenha melhorado tecnicamente. Mas melhorou no gás. E eles foram para dentro. Tanto é que o Gustavo Gomes passou a ser centroavante. Ele foi para lá. Largou tudo lá atrás e foi embora. Deixou o Murilo. E nas bolas cruzadas, córnea, lateral, lá perto da grande área, o Murilo ia também. Quer dizer, a galera põe toda. E o Botafogo aproveitou pouco os contra-ataques nesse segundo tempo. Já no final. Oito minutos até que Júnior Santos entrou sozinho e perdeu o gol. Luiz Henrique aos dez minutos fazia o gol. Uma arrancada. Luiz Henrique não. Luiz Henrique arrancou, driblou, foi na linha de fundo. Beleza. Que ele tem que fazer sempre. Meteu para o meio. Tiquinho entrou e meteu o gol os dez minutos. Dezenove minutos o Flaco sozinho com essa grande defesa que eu falei do Johnny. Vinte e quatro minutos. Tiquinho. Tiquinho perdeu o gol os vinte e quatro minutos. Então, foi um meio do campo, foi um segundo tempo mais amarrado, mas assim mesmo, com algumas oportunidades do Botafogo para até ampliar o marcador. Só que o Palmeiras veio para dentro, veio para dentro. Mas só de... Eu não gosto muito. Eu acho que o Palmeiras tem muito, muito, está aprovado por a mais meia, muito time para, mesmo no sufoco, sair tocando do que ficar, cruzando, bota todo mundo lá dentro e cruza, e cruza. Aí pega o Bastos, salta bem. E pega o Barbosa, que tem oito metros de altura, não perdeu uma bola nos cruzamentos de cabeça. E ainda tinha o Danilo, que entrou no lugar do Marlon Freire aos 32, que foi para... Que ia para a zaga também, esperar os cruzamentos. Então, eu acho que ficou mais fácil para o Botafogo se defender dessa enxurrada de bola cruzada, do que a bola que vinha tocada e trabalhada pelos homens de meio do campo e chegando às laterais. O problema é que das laterais vinham os cruzamentos. Eu acho que isso matou um pouco o time, a força do time do Palmeiras. Crack do jogo, eu vou botar o Tiquinho, logicamente, que jogou muito bem. Fez o gol aos 10 minutos. Baranga, não teve baranga. Todo mundo aqui jogou muito bem. Eu gostei muito, muito do jogo. Tua bola no chão, tem jogo. E olha, com isso aí o Botafogo está chegando. Está certo? E a arbitragem, como sempre, enrolada toda a vida, é aquela nota de sempre. É zero. Darum? É zero! Valeu, galera!